Eu acho que nós vamos ter a oportunidade aqui de ampliar o debate sobre esse tema, trazidos os argumentos aqui e trazidos os outros argumentos para que no plenário podemos tratar e enfrentar esse tema com a maturidade que ele deve ser enfrentado. Um tema dessa magnitude não pode ficar restrito somente lá à decisão da CCJ.